Agora uma reportagem que serve de alerta, presta atenção aqui gente, tem crescido o número de golpes no Vale do Aço e os idosos são as principais vítimas. A nossa equipe de reportagem conversou com a vítima de um estelionatário, presta atenção aqui, ela perdeu quase 2 mil reais. Aí isso que interesse dessa gente, balança a reportagem. Alessandra foi enganada por um golpista que fingiu ser advogada dela. A moradora do bairro Jardim Panorama em Patinga aguarda o dinheiro de um processo judicial. Ela conta que recebeu recentemente uma mensagem pelo WhatsApp que informava que o benefício já estava liberado, porém teria que pagar uma taxa de 2 mil reais para ter acesso ao dinheiro. E eu não tinha os 2 mil reais, eu falei para ele que eu não tinha os 2 mil reais e para mim era minha advogada mesmo, né? E eu falei, não tenho 2 mil reais, ele falou que você tiver aí, quantos você tem? Eu falei, tem 1.850. Ele falou, pode mandar o 1.850 que o resto eu entero, que o resto eu entero. E aí ele passou um pouquinho e falou, ó, vai dar certo, vai dar certo, a senhora pode confiar que vai dar certo. Segundo Alessandra, a conversa pelo WhatsApp rendeu porque o golpista utilizou uma foto da verdadeira advogada dela. Durante as mensagens, o ex-telionatário fazia novas cobranças de valores, foi quando o marido dela alertou que seria um golpe. Eu descobri que foi vítima porque meu esposo, nem foi eu que descobriu, foi meu esposo que descobriu. Porque ele desconfiou porque a pessoa só mandava escrita, não mandava áudio. Então foi aonde eu liguei para a minha advogada mesmo e ela falou comigo que eu tinha caído num golpe, que ela não tinha mandado nada para mim. No Vale do Aço, os golpes têm ocorrido com frequência nas mais diversas formas. Os idosos, por exemplo, têm se tornado alvos constantes dos ex-telionatários. De acordo com o 12º Departamento de Polícia Civil, em Patinga, a educação e a conscientização devem ser trabalhadas constantemente com os idosos para que eles não se tornem vítimas. É necessário alertá-los sobre e-mails fraudulentos, telefones falsos e também visitas domiciliares de falsos profissionais. Segundo esse delegado, as penas aplicadas aos ex-telionatários incluem prisão e multa. Ele ainda faz um alerta para os golpes praticados com perfis falsos na internet. Nós temos penas diversas, né? Nós temos o estelionato da figura simples, com a pena de 1 a 5 anos, mas nós temos diversas formas de aumento de penas, nós temos formas qualificadas, então nós temos diversas penas. E o objetivo também é colocarmos aqui para a sociedade, colocarmos aqui para aquelas pessoas que estão nos assistindo, cuidados que nós devemos ter com as pessoas idosas. Nós precisamos de conscientizar, nós precisamos de trazer esses idosos para o conhecimento e para a consciência. Ver se ter um idoso consciente, um idoso sabedor de várias situações, certamente ele não seria uma vítima fácil para esses estelionatários. E sempre buscam manter as pessoas em erro, sempre buscam o engudo, Principalmente em redes sociais, mesmo porque, às vezes, os familiares, eles presenteiam as pessoas idosas com telefones, notebooks, tablets, mas muitas das vezes eles não sabem utilizar, estão aprendendo essa utilização. Então, nesse tempo de aprendizado, acaba sendo uma vítima fácil nesse meio aí do mundo criminoso, principalmente em relação ao estelionato.